E já está disponível um canal para fazer denúncias de propaganda eleitoral antecipada e outras irregularidades daqui até as eleições. E tudo isso pode ser feito por um aplicativo e quem conta pra gente ao vivo é a repórter Beatriz Brenner. Bia, boa noite pra você e o caminho pra fazer essa denúncia é bem simples, né? Conta pra gente. Boa noite, Simone. Pra você, pro Escola e pra todos. É tudo muito simples. Pelo aplicativo, no celular mesmo, a pessoa pode fazer denúncias e participar de uma forma ativa desde já desse processo eleitoral. O aplicativo se chama Pardal. É só procurar ele na loja de aplicativos do seu celular, baixar, fazer o seu cadastro e também protocolar as suas denúncias, caso você perceba uma irregularidade. A mais comum nesse momento eleitoral que a gente está é a propaganda antecipada. Quando o candidato pede voto ou faz propaganda, pedindo realmente voto, antes do dia 16 de agosto. Esse tipo de atitude só é válida após essa data. Antes disso, deve ser denunciada. A denúncia é totalmente segura, de forma anônima, mas a pessoa precisa fazer um cadastro com o CPF e, se possível, anexar fotos, áudios, vídeos, pra comprovar tudo isso que vai ser enviado pro Ministério Público Eleitoral. Então, vale lembrar, o aplicativo Pardal é só baixar pra você fazer a sua denúncia se perceber essa e outras irregularidades, já que no próprio app é possível entender o que pode e o que não pode em cada etapa desse processo. Simone? Tá certo, Bia. Obrigada pelas suas informações. No ano passado, esse canal recebeu mais de 105 mil denúncias em todo o país. E, afinal, propaganda eleitoral antecipada é crime e tem que denunciar. Boa noite, Bia.